Boa noite. A saúde pública sempre apresentou problemas questionados pela população. O serviço prestado em muitos postos e hospitais está aquém do anseio da sociedade. A falta muitas vezes de profissionais qualificados e de estrutura adequada fazem com que a situação seja ainda pior. Para se ter uma ideia, não só aqui no Amazonas, mas em todo o país, muitos atendimentos são feitos de forma precária. As macas, algumas vezes, são o próprio chão do hospital. Há algumas semanas, o Banco de Cidade denunciou a precariedade do Hospital Municipal de Presidente Figueiredo. Na reportagem, era possível ver uma mucura andando sobre os equipamentos usados. Mas, na contramão a essa realidade vivida hoje, as autoridades têm investido pesado na saúde. Nos últimos anos, o Amazonas ganhou novos postos, novos hospitais. Hoje, no Banco de Cidade Entrevista, vamos falar sobre saúde pública e o que o governo tem feito para resolver os problemas existentes e o que ainda tem de ser feito. O entrevistado de hoje é o secretário estadual da Saúde, doutor Wilson Alecrim. Secretário, boa noite. Bem-vindo ao Banco de Cidade. Boa noite, João. É um prazer estar aqui. Secretário, em relação aos investimentos, quanto o Amazonas tem ainda para investir este ano e existem setores de prioridade? O Amazonas, de todos os estados brasileiros, é aquele que mais investe recursos em saúde pública. De cada R$ 100,00 que são gastos aqui no Amazonas, desses R$ 78,00 são dos cofres, obviamente, dos impostos que nós pagamos ao governo do estado. Diferente de muitos outros estados, onde essa relação é um pouco mais benéfica para esses estados. Há, na realidade, um compromisso do atual governo e do Ministério da Saúde de fazer essa correção. Porque o que acontece com a saúde pública, por exemplo? Com a saúde em geral. Aliás, é bom que se diga de que hoje os usuários do SUS estão mais satisfeitos com o SUS do que os 45 milhões de brasileiros que pagam o plano de saúde. Estão mais insatisfeitos com o seu plano do que com o SUS. E aqui no Amazonas, o que tem sido feito ultimamente? Ou seja, um grande investimento da infraestrutura, ou seja, que foi um projeto estruturante, que começou há cerca de oito ou nove anos e que vai se completando paulatinamente. Tanto em Manaus quanto no interior do estado. No interior do estado já foram 36 hospitais novos, construídos e equipados para funcionar até a média complexidade. Aqui em Manaus tem dezenas de exemplos. E eu falo aqui da rede pertencente ao governo do estado, que são os serviços de pronto-atendimento, as maternidades, os prontos-socorros, os hospitais e as fundações. Os postos de saúde e as unidades básicas são de gestão municipal. O hospital que foi mencionado aqui de Presidente Figueiredo é de gestão municipal lá em Presidente Figueiredo também. Ou seja, vou dar alguns exemplos. O antigo 28 de agosto, ele tinha 180 leitos. O novo atual, ele tem 345 leitos. Ele custava ao governo do estado 32 milhões por ano. Ele custa agora 79 milhões por ano. Ou seja, ele tinha 20 leitos de UTI e ele tem 40. Ou seja, toda uma infraestrutura. E quando eu falo dos 345 leitos, só do hospital e pronto-socorro 28 de agosto, que ao seu lado está o Instituto da Mulher, onde são mais de 185 leitos para atendimento da urgência da doença da mulher e que termina fazendo atendimento eletivo, que competia a unidade básica de saúde, termina desaguando lá também. Ou seja, são recursos que foram investidos na infraestrutura. Para este ano ainda, o governo do estado deverá inaugurar em Manaus duas unidades de pronto-atendimento, são as UPAs e mais a Bobina Mestrinho. E conclusão das obras da Fundação de Medicina Tropical, dos pronto-socorro da criança da Zona Sul, da Zona Oeste e da Zona Oeste, que são obras que estão em andamento. E no interior, o governo do estado deverá inaugurar o hospital novo. Um em Tabatinga, um em Silves, um em Pauini. E em Vira também está o hospital quase pronto para ser inaugurado. Ou seja, tem muitas obras em andamento que demandam um recurso significativo para infraestrutura e outro para funcionamento, como é o exemplo que eu dei do 28 de agosto. Secretário, o senhor me citou as UPAs, por exemplo, as unidades de pronto-atendimento. Duas das que foram prometidas pelo governo já estão em fase de conclusão, como o senhor me disse, e devem ser inauguradas em breve. Mas as outras, secretário, tem algo que realmente atrapalha o serviço da Zona, do governo, para tentar terminar essas obras paralisadas? Quais são esses problemas? A licitação que foi feita para essas UPAs não obedeceu o cumprimento de algumas regras. Dentre elas, o licenciamento com o meio ambiente, que só foi autorizado recentemente para a maioria das UPAs. Ou seja, uma obra sem licenciamento junto ao meio ambiente, ela não tem como prosseguir. E por isso que algumas obras foram atrasadas e que agora retomam. Nós estamos agora reassinando o contrato para as UPAs de Manaus, para a UPA de Itacoatiara. E dessa forma, colocá-las num cronograma de funcionamento. Agora é bom que se esclareça que a UPA no Brasil foi um projeto copiado dos nossos SPAs aqui do Amazonas. O Amazonas tem nove SPAs em Manaus. Quantas UPAs seriam no total para o Estado? Do Estado são cinco em Manaus e uma em Itacoatiara. E uma em Manacapuru, que é da Prefeitura de Manacapuru. Já houve o atraso, o senhor explicou porquê, licenciamento ambiental e outras questões. Mesmo assim, o governo anunciou, no mês passado, a construção de mais uma UPA no interior do Estado. Como é que vai ser dado? Vai ser dado prioridade a essa nova UPA, anunciada pelo governo federal, ou as UPAs que já estão em obra, já estão em andamento? Não, vamos, Oca, a nova UPA que foi anunciada no interior do Estado é municipalizada e deverá ser feita pelo município de Coari. Não tem ligação com a Suzã, então. Não tem ligação direta com a Suzã, tanto de construção quanto de manutenção. Será pela Prefeitura de Coari em Coari. O que é que uma UPA faz? Uma UPA faz o que o serviço de pronto-atendimento faz, os nossos SPAs. São nove deles que complementam a rede de urgência, na realidade. Então, essas UPAs, elas vêm de forma complementar a atender urgência na média complexidade. Elas não vão fazer nada que faça, por exemplo, o 28 de agosto, o João Lúcio, o Platão, os pontos-socorros de crianças. Elas vão fazer exatamente aquilo que faz um SPA. Quando aprontarem essas duas UPAs que já estão em fase de conclusão, que o senhor me explicou, quais são os profissionais que serão alocados nela, secretário? Essas UPAs, por uma lei que foi aprovada em 2009, elas não serão administradas pela Suzã. Serão administradas por um subsistema que foi criado, ligado ao corpo de bombeiros. Então, toda a administração, gestão, funcionamento é com o corpo de bombeiros, se não mudar. Tá, mas nada disso vai passar pela Suzã, por exemplo, treinamento de pessoal, contratação de pessoal? Não, porque a Suzã não treina militares. Eles serão trabalhadores da saúde, mas acima de tudo militares. Secretário, em relação também à parceria entre os governos. A gente sabe que tem a Secretaria Municipal da Saúde, a Secretaria Estadual e, ao mesmo tempo, o Ministério da Saúde. Como é que está o andamento para cegariar mais fundos, mais investimentos aqui para o Amazonas? Difícil, porque a situação do governo federal, em relação ao seu orçamento, não é nada animadora. Ou seja, em que pese o ministro Alexandre Padilha ser uma pessoa muito ligada aqui à região norte e ao Amazonas, mas a restrição de recursos do governo federal está muito grande. Ou seja, de todos os recursos extra que nós temos aprovado no Ministério, ainda não foi possível liberar, até o momento, um centavo de real. Nós temos uma emenda de relatoria de 64 milhões de reais para a média e alta complexidade, que até agora não teve qualquer sinalização de liberação. Ou seja, o que o ministro Alexandre Padilha tem trabalhado? Junto com os secretários, no sentido de fazer uma reestruturação. Nós agora estamos trabalhando num programa chamado Rede Cegonha, que vai fazer uma rede para atendimento à criança e à mulher grávida na atenção básica de saúde e durante o parto das maternidades. E numa rede de urgência, emergência, que é no sentido de otimizar e fazer funcionar melhor o que nós já temos hoje nessa rede. Só para terminar, secretário, temos mais 30 segundos. Em relação a uma mudança no serviço que é prestado hoje para os portadores de deficiência mental. Como é que está uma mudança? Houve uma mudança do antigo hospício para os centros. Como é que o Estado está se preparando para isso, para fazer essa mudança? O Estado do Amazonas é um Estado que ficou atrasado na implantação da nova prática da saúde mental. O lugar de tratamento de pessoa que tem problema de saúde mental não é internação em hospício. Uma prova é que nós chegamos a ter quase 200 internados no Eduardo Ribeiro, aqui em Manaus. Hoje temos em torno de 42. Ou seja, que perderam o vínculo com a família. O tratamento da saúde mental se faz com psicoterapia, incluindo psiquiatras e psicólogos, com alguns medicamentos e, acima de tudo, com a participação dele na atividade dele e do seu familiar. Quando o paciente da saúde mental perde essas coisas, não tem remédio que cure a doença da saúde mental. Até porque a doença da saúde mental não se cura com um único remédio ou com uma cirurgia. Ok. Obrigado, secretário Wilson Alecrim, pela sua presença. Eu que agradeço e uma boa noite. E você não pode perder no próximo bloco. Depois de termos conversado com o secretário estadual de saúde, o Banho de Cidade vai conversar e contar com a presença do presidente da comissão, dos aprovados no concurso público do Corpo de Bombeiros, Antônio Júnior. Nós vamos falar sobre o concurso e também o que está sendo feito para que o chamamento desses profissionais aconteça. É já já.